Música Olha aí gente, que panoinha é essa? Ficou uma delícia Essa gente Dá pra fazer pra vender Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem No vídeo de hoje eu vou fazer pra amanhã E vou compartilhar tudinho com vocês Se gostar já puxa, comenta, compartilha Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E vamos começar Aqui eu tenho 4 espigas de milho Eu vou tirar todos os grãos do milho E vai tirando assim Olha gente Tirou todos os grãos Ficou tudo aqui Agora eu vou fazer o mesmo procedimento Nesse milho Cortar né Música A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings Coloquei o mínimo no saquinho Pra mim pesar A quantidade exata Pesei Deu 600 gramas de milho Gente 200 ml de leite de coco Manteiga Manteiga Vocês colocam Duas colheres Ah Duas colheres De manteiga Rasa Vou colocar aqui Quatro colheres de açúcar Bem generosa Mas açúcar é a gosto Vou adicionar Queijo Gente Cortado Essa quantidade Pode ser a gosto Vou colocar uma xícara Assim Agora eu vou bater Vou adicionar Essa quantidade De sal Gente Música Prontinho Gente Tô bem Tenturadinho Olha Agora em uma Custuzeira Eu vou colocar água Coloquei água Até aqui Olha pra vocês Verem Vão untar Aqui Gente A forma Tem que fazer assim Gente Pra tirar A hora que for tirar Ó Só a gente dá Uma apertadinha Assim Tá pronto Tá pronto Agora eu vou levar Ao fogo Tampar E levar ao fogo Se você tiver Papel alumínio É só pegar O papel alumínio E forrar a tampa E tampar Mas como eu não tenho Aí eu vou forrar mesmo Colocar a tampa E se tiver caindo água Eu vou tirar um pouquinho A tampa Pessoal Já está pronta A tamanha Prontinho Agora eu vou tirar Aqui gente Da forma Vou enfiar aqui Lembrando que o queijo Se for saguado Não precisa colocar sal Eu coloquei Porque o queijo Não era Saguado Mas Se você tiver O queijo Agora não precisa Adicionar sal Eu vou passar A faca Aqui gente Tá assim Bem passado Prontinho Agora eu vou Pronto Você viu Que desbrudou Me dá uma mexidinha Gente É só Virar Que linda Ficou Maravilhosa Né gente Que tamanha linda Não tem dó De cortar Gente Olha que lindeza Meu Deus Espetáculo Pessoal Agora eu vou experimentar Ai gente Agora eu vou Me deliciar Com essa Amonha Saborosa Maravilhosa Espero muito Que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Para você ficar Podendo Todos os vídeos Novos Que eu postar Ficou Um espetáculo Olha aí gente Que pamonha é essa Hum Com leite coco Uma delícia Essa gente Dá para fazer Para vender Se tivesse milho Bastante No arroz Dá para fazer Para vender Eu ia fazer Uma delícia Espero muito Que vocês tenham gostado Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo